Bom dia, bom dia, muito bom dia a todos. O Tudo de Bom está no ar e você está na TV Ponta Verde. Que bom sua companhia hoje e sempre, certo? Você sabe, né? De segunda a sexta, nossos encontros sempre às 11h20 da manhã. E você também pode nos encontrar através do Facebook, acessando nossa live. Vai lá, Facebook TV Ponta Verde e nos acompanhe. Já tem gente aqui, ó. Tô ligadinha, hein? Tô de olho em vocês também na nossa live. Vamos aos nossos convidados de hoje? Simbora? Tá muito bom, muito bom mesmo. Gente, é o seguinte, ano novo era a hora de quê? Hora de começar a colocar os planos em prática, né? Você já fez seus planos? Eu te pergunto. Eu ainda não, eu confesso. Mas hoje eu começo. Hoje eu começo e já já eu conto por quê. Se você ainda também não começou, assim como eu, tem que começar, gente. Não tenha medo, certo? Dê mesmo a cara, né? A tapa pra você ver a realidade da sua vida e planejar o melhor pra você. Hoje a psicóloga Solange Guaçaferro vem nos mostrar como a gente pode perder esse medo de agir, né? De dar um primeiro passo nessa vida nova, nesse ano novo. Não é isso, Solange? Tudo bem, amor? Bom dia, bom dia a todos que nos assistem, né? Vamos falar sobre isso, né? Sobre colocar nossas metas, nossos planos. E eu tenho ótimas dicas pra passar pro pessoal. Inclusive, já vou, né? O spoiler, né? Spoiler, né? Olha o spoiler da gente aqui, ó. Gente, olha, a Solange tem uma indicação, ó. É um livrinho que chama O Ano à Frente. Inclusive, a gente vai deixar pra vocês aí de casa, tá? No Instagram, o link pra você acessar e também baixar esse livrinho. Que livrinho é esse que vai te ajudar a fazer o planejamento? Solange, a gente conta já já, né? A gente conta já já. Né? Só pra você ficar com gostinho aí de Quero Mais. Esse já é o meu. Esse é o seu, né? Começar a planejar, né? Eu trouxe o meu pra você ver também, ó. O teu tá todo lindo, já tá encadernado. Gente, olha só, tem um evento, um encontro maravilhoso, que começa hoje. É a primeira edição, é o Janeiro Profético. Quem vai passar detalhes pra gente sobre esse encontro maravilhoso? São 12 dias direto. Quem vai contar detalhes é o pastor Jax Balbino, que tá aqui no Tudo de Bom. O evento segue até o dia 19. É direto, começa hoje, né, pastor? Até o dia 19. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, Monique. Muito obrigado pelo programa Tudo de Bom. Começa hoje, às 19 horas, e vai até o dia 19. Começa dia 8, vai até o dia 19, no Ginásio Arivaldo Maia. Todos os dias. Pra quem não sabe, pastor, né, rapidinho, passa pra aí. É um propósito, né, que as pessoas, quem quiser participar, vai poder em 12 dias fazer o planejamento? Para 12 meses. Para 12 meses, pro ano todo. Isso aí. Tudo a ver com a nossa amiga aqui, a doutora psicóloga. Olha, eu vou falar, pastor, hoje, quem estiver assistindo o Tudo de Bom, vai planejar mesmo. Vai, hoje vai sair mais do que abençoado. O planejamento de 2019. E abençoado, né? É isso aí. Obrigada pela presença, tá? Obrigado, eu, Monique. Detalhe, já que é pouquinho, e como é verão, né, o Tudo de Bom traz pra você aí de casa o que está em alta, pra você ficar na moda, nessa estação mais quente do ano, né? Não é verdade? Claro que eu pensei, o que é que é a tendência? O que é que está em alta? Eu pensei logo em quem? Na Cris. Cris, né, Cris? Tudo bom? Oi, linda, lindona. Obrigada mais uma vez, estar aqui com vocês. Cris, a Coisas da Cris, né, no Instagram? Coisas da Cris no Instagram. Quem quiser, já de antemão, já vai dando espiada também no Instagram. Coisas da Cris, é só acessar. É só acessar. É o seguinte, gente, a tendência pra esse verão, tenho certeza, é isso aqui, ó. Você já tem visto, né, Cris? Vários artistas usando este chapéuzinho aqui, ó. Simples, baratinho, fácil de fazer. O chapéu de palha, eu vou até colocar, né, Cris, pra mostrar pro pessoal de casa. Olha só. Ai, que lindo. E mais com o nosso chente, ó. Gostaram? Nosso chente, adoro. Só nosso, né? Mas quem quiser, eu deixo usar também, pode usar. Gente, esse chapéu de palha, né, que tá em alta, dão aquele toque especial, né, pra você que tá na piscina, na praia, e tá tão em alta agora com esse... Sim, sim. Esse ganchinho aqui. É, porque isso aqui é uma miçanguinha, né, isso vai muito da criatividade de cada um, tá? Ah, Monique, tem gente que bota um negocinho de plástico, tem gente que bota uma miçanga de metal. Mas como você é diferenciada, né, amei essa opção aqui, gostaram, gente. E a gente vai ensinar pra vocês passo a passo. Tem muita gente usando. Sim, bastante. Então não é mais só no São João, né? Não, não, não. E isso é o que vai dar nesse verão agora, tá? Estourou. É a tendência. Você lembra que no ano passado foi muito com nomes? Sim, sim. Não é? E esse ano vem essa tendência. Esse ano vem essa tendência. A palha tá muito em alta, tá, Monique? A palha tá em alta, então vamos usar e abusar. Isso. Viu, gente? Principalmente os famosos, a gente vai se inspirando também, né? Nos famosos. Vai, vai dando uma pesquisada também. Vai dando aquele tchan. É verdade. No look. O que vamos precisar, Cris, hoje? Então, é simples, tá, Monique? Isso é um chapéu comum, né, de palha. Isso aqui você encontra em feirinhas, encontra até em artigo de festa, tá? Isso vai dar do gosto de cada um. Tem um chapéu maior, tem um chapéu menor, tem um chapéu grande. Pode usar a criatividade. Pode usar a criatividade. Pode pegar aquele chapelão grande também. Isso. A borda desse chapéu, ela é feita com viés, tá? Aí a pergunta que não quer calar, né? Quanto custa um chapéu de palha? É como eu disse, varia. Vai de 15 a 20, 30, 40. Bacana. Então, esses menorzinhos saem mais um pouquinho mais em conta. Esses maiores já saem um pouco mais caro. Agora, a tendência é nesse tamanho. É, a tendência é nesse tamanho, nesse tamanho aqui, por causa da aba, né? Onde vai proteger mais do sol também, tá? Aí a gente usa essa borda aqui, ó, tá? Com o viés, tá? Isso conta em casa de aqui. Aqui já é o tchan que a Cris dá, né? Isso. Pra deixar o chapéu mais bonito. Aí eu vou só... Eu já contornei ali atrás dos bastidores. Vende na metragem. Hã? É no metro que vende? Não, isso aqui vende um rolinho. Isso aqui tem mais de 20 metros. Uau. É, dá pra você fazer bastante chapéu. Quem quiser comprar só pra fazer um chapéu, também vende no... Vende, vende nessas casas menores de aviamento, né? Vende por vento, né? Joia. Tá? Então eu já adiantei ali atrás dos bastidores, tá, Monique? Aí eu vou só contornar. Eu uso... Eu gosto muito de usar a cola de silicone, tá? Tem mistério não, hein, gente? Olha aí. É. A cola de silicone, ela vai facilitar bastante, tá? Não desgruda? Não. Mesmo com sol? Mesmo com sol. E vai proteger você também. Então você vai fazer todo o contorno, tá? E aí você vai passando a cola. De acordo com o que você vai passando a cola, tá, Monique? De um ladinho do outro. De um ladinho do outro, pra fixar bastante. Tá? Não tem erro. Pode ser com cola quente também? Muita gente tem em casa aquela pistolinha de cola quente? Pode, mas eu acho mais trabalhoso. Porque é mais prático. É, aqui é mais prático. Então de acordo com o que você vai puxando, ó, você vai puxando pra alinhar, tá? E aí você vai colando. Tá? Vai dando acabamento, deixando bonitinho. Vai dando acabamento, deixando bonitinho, tá? Pra ficar tudo bem centralizado. Igualzinho. Colou pra isso, hein? A cola. A cola. Então você vem aqui, ó, depois que você contornou tudo, né? Você vem aqui, ó, na partezinha, pra igualar, com a outra ponta que já tá colada. Finaliza aqui, ó. Gente, aí esse viés, né, você pode comprar qualquer cor. Qualquer cor. Pode comprar o neon que tá em alta. Pode, pode usar aquelas bolinhas, aquelas franjinhas. Sim, também tá muito em alta. Também tá muito em alta. Então eu tô fazendo desse estilo porque isso aqui é unissex, né? Usa tanto homem como mulher, né? Ai, gente, é verdade, ó. Isso aqui, ó, tanto homem quanto mulher pode usar tranquilamente, viu? Pode usar, isso, tá? Então qualquer um. Pronto, ó, tá vendo? Colei, hein, Monique? Prontíssimo. Depois que contornei. Segunda etapa. Segunda etapa. Você vai pegar um furador, uma tesoura, o que você tiver aí mais fácil. Vai centralizar aqui, ó, no meio aqui, ó, da aba do chapéu aqui, ó. Bem no meinho. Bem no meinho. Vai fazer um furozinho aqui, ó, na palha. Não é difícil que a palha... Não, é que a palha ajuda bastante, tá? Outra aqui, ó. Aí você usa esses cordão. Esses cordão também vêm de pomédio nessas casas de aviamento, tá? Tem todas as cores, tem todos os estilos. Ah, gente, atenção agora, que a Cris vai ensinar a colocar esse cordãozinho pra você não errar, hein? E não tem erro. Se liga. Aí você vem aqui, ó, aonde você tá, ó. Tem uma edição, Cris, pra esse cordão? Não, porque vai de acordo com o tamanho. Então é bom colocar e depois cortar, tá? Pra ver até o tamanho que a pessoa quer que fique. Então eu venho aqui, ó, onde eu marquei. Vou enfiar aqui, ó, o cordãozinho, ó. Onde eu furei, ó. Foi um lado. Peraí. A palha por si só já ajuda. É, já ajuda. Mas é, tu sabe, né? Tu tem um jeitinho, né? É, vai com um jeitinho. É, e aqui o nosso tempo é um pouquinho corrido. E mais, gente, olha só. Mostra aqui, porque a gente vê que não fica um furinho aparente. Não. Fica muito discreto. É, já apareceu aqui do outro lado. Você vai puxar. Conseguir puxar. Aí vem aqui, ó, no outro. Deu a volta. Dei a volta aqui, ó, em cima, igual a esse. Que tá aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou aonde eu furei o outro. Faça a medição, né? Isso. Pra não ficar um pra lá e um pra cá. Pra não ficar. Trouxo. Pra não ficar errado. É. E vamos ao outro lado. Isso. Gente, a Cris, né, sempre com essa criatividade toda, o Instagram dela é lindo demais. Eu super recomendo. Coisas da Cris. Vai lá dar uma olhada. Sigam, que lá tem muita coisa linda. Não só pro verão, né, Cris? Isso. Tem bastante coisa. Todas as instruções. Ok, Monique. Olha lá. Puxei, né? Aí agora eu vou ajustar aqui, ó. Tá? Então qual o tamanho ideal, né? Vamos botar aqui em mim aqui. Fazer uma edição. Né? Pra mim esse tamanho tá grande, porque o cordão vai ficar aqui. Tá grande. Então eu venho e puxo mais um pouquinho. Pronto. Aí eu venho aqui no mesmo tamanhinho. Até a barriga, né? O comecei da barriga. Isso. E corto. Pega um isqueiro, uma vela, um fósforo e dá uma queimadinha pra não desfiar. Dá uma queimadinha. Dá mais um charme. Mais um charme, quero. Aí o que a gente vai fazer, Monique? Vamos botar uma bolinha de novo, igual a essa? Vamos. Ou você quer essa aqui de metal? Gostei dessa. Você gostou dessa? Então vamos lá. Ah, pode ser que tem várias essas coisas aqui. Tem, você usa o que você quiser. Pode ser uma missão, ó. Pode. Pode ser algo mais rústico. Pode, da cor da sua preferência. Usar aqui, no chapéu aqui, várias cores. Aí vai, gente, com... Com jeitinho. Até a terapia, né, Cris? É, isso aqui é... Já vai te tranquilizar. É devagarzinho, pra ficar bem bonito. Ele vai te proteger do sol e antes vai te dar aquela calmaria que você vai fazendo. Com calma. Puxa aqui, ó. Puxei a bolinha, tá? Aí você quer dar mais um charme na pontinha? Vem aqui, ó. Olha, já ele vai andar aqui nesse tempo. É. Aí você vem aqui, ó. Coloca a miçanguinha também. Coloca a miçanguinha também na pontinha. Puxa, dá aquele nozinho também pra dar outro charme. Tá? Ó lá. Já foi uma bolinha. Outra. Outra. Aí você pode colocar colorida também, né? Pode, você com o chapéu ele tá... A Cris deixou mais rústico assim. Como o chapéu ele já tá todo preto, você querendo botar uma miçanguinha de cor, pra dar um destaque melhor, você também pode usar. E quem não quiser fazer, né, Cris? Tem quem não queira. É só fazer o pedido que a Cris faz pra você. Tem quem não queira. Ele diz assim, eu não gosto não de fazer. Vai lá no Instagram. Eu não tenho o chapéu de estresa. É. Não tenho tempo. É, vai lá. A Cris faz pra você, sem problema algum. Faça do jeito que você quiser. Né? Pede até as cores, né, Cris? Isso. Do jeito que você quiser. O tamanho, a cor. Vamos lá, deixa eu puxar aqui. Gente, é unisex, hein? Mulherada pode comprar, fazer, o maridão pode usar, o namorado. Pode. Viu? Isso combina com qualquer estilo, não precisa ser só na praia, não, tá? Piscina também, aquele passeio. Piscina, um passeio, uma trilha. Pronto. Monique? Prontíssimo, gente. Tá. Aí você quer botar mais o quê, Monique? Quer botar aqui uma frase, um aplique? Esse você colocou, né? O nosso alxente, maravilhoso. É, tem gente que gosta de usar os apliques, tá? Eu gosto muito do aplique. Aí vai do gosto cada um. Aí vai do gosto de cada um. Aí tem gente que bota o aplique. Bota o aplique. Tem gente que usa a tinta, como eu usei, bota a frase. Tem gente que usa um buziozinho, bota o buziozinho. Gostei do buzio? Gostou? Então vamos botar o buzio. Gente, ainda você vai incrementando, tá? Com o que você gosta. Com o seu estilo. Tem o mandacaru e o nosso alxente. Tem que ter o mandacaru do lado. Tem que ter. Olha lá. Prontíssimo. Prontíssimo. Está prontíssimo pra você ir à praia e à piscina, né, Cris? Tudo bonito, tudo pronto pra você. Cris, quanto você vai achar em tudo? Monique, esse chapéu aqui sai em torno, mais ou menos, de 20 reais. Muito bom. 20 reais. Com tudo. Aí com tudo. Não, só o chapéu. Só o chapéu. Só o chapéu. Aí com tudo, com o trabalho, dá pra você vender ou você comprar pra você usar 40 reais tranquilo. E dura o verão todo, dura até o ano que vem. Não, isso vai até um bom tempo. Gostaram, gente? Eu amei demais. Olha aqui ele prontinho. Amei, viu? Arrasem, por favor. Arrasem. Cris, recadinho. Feliz ano novo pra você que eu não tinha te dado. Tudo de bom. Deus abençoe todo mundo aqui. Essa equipe maravilhosa. É um prazer estar aqui com todos vocês de novo. E 2019, venha com mais coisas pra gente. E 2019, novidade. Muito bem. Obrigada, viu? Amei a dica, viu? E continue. Tem muita coisa pra acontecer aqui. Eu quero que você acompanhe. Vamos, vamos sim. Eu quero que você sente aula pra acompanhar com a gente. Vamos ver esse projeto aí. Tá joia? Tá bom. Olha só, gente. Vamos agora pro giro de notícias? Saber o que é destaque no dia de hoje? Roda aí. Estamos aqui no Ninho do Galo pra acompanhar os primeiros treinamentos da equipe que já enfrenta o Bahia dia 16 pela Copa do Nordeste. Segundo os meteorologistas, a chuva no litoral alagoano deve ser constante agora no mês de janeiro com períodos intercalados de sol. E possivelmente essa situação deve se estender até o mês de março. Você quer saber o que dessa chuva? Assista na nossa programação. Muito bem. Gente, olha só. Depois do intervalo, veja como planejar bem o seu 2019, certo? Perdeu o medo, colocar os planos em prática. Quem já colocou, né? Ótimo. Quem não, a gente vai ensinar. Eu e a Solange Guastelferro, que é psicóloga, né, Solange? Isso. Vamos colocar aí as metas em prática. Pra arrasar em 2019. Amém, Senhor. Voltamos já com Tudo de Bom.